Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou estudante de Biologia e hoje convido a vocês para conhecer um pouquinho mais do petauro do açúcar. Como o próprio nome dele já diz, ele adora tomar néctar, mas não se enganem por essa aparência fofa, porque ele é uma máquina mortífera e, ainda por cima, é anão! Na natureza, eles são encontrados na Austrália, Nova Guiné, Tasmânia, por introdução antrópica. Eles gostam de habitar florestas úmidas, tropicais e, às vezes, também secas. A sua faixa residencial, por assim dizer, varia de 0,3 a 2,8 hectares. Eles são seres noturnos. Isso quer dizer que, de dia, eles tiram aquela gostosa sonaquinha e, de noite, pegam fogo. Pela sua evolução, eles passaram de só tomar seiva a abrir o cardápio. Então, ele come desde pequenos vertebrados até insetos. Ele se tornou o quê? Um onívoro. Em lugares errados, ele pode fazer um grande desastre ecológico. Por quê? Porque ele pode aniquilar alguma espécie e acabar desequilibrando a cadeia alimentar. Por ele ser um animal arbóreo, que ele vive em árvores, raramente você vai ver ele no chão, ele pode acabar com o ninho, dos bebezinhos, os ovos, os filhocinhos e até a mamãezinha. Se a mamãezinha for pequena. Foi feita uma análise de suas festas no inverno e também no verão. No inverno, se constatou que ele se alimenta mais de seiva das árvores. Já no verão, como é cheio de insetos, está todo fervirando, ele praticamente muda a sua dieta e começa a comer mais insetos. Ele possui incisivos que cortam a pele com muita facilidade. Isso porque a mandíbula dele também corta a madeira para poder chegar até a seiva da árvore. A sua mordida tem seis vezes a força do próprio peso dele. A mandíbula dele é forte, né? Mas a sua força de projeção também é. A força de projeção dele é cinco vezes maior que o peso dele. Então, se você for fazer uma projeção de um touro, o touro tem a força duplicada. Ele tem cinco vezes a força do peso dele. Isso significa, se ele fosse do tamanho do touro, a gente estava... Os olhos são bem grandes, adaptados para a visão noturna. E também tem orelhas articuladas. E não é só isso não. Ele também tem garras bem afiadas que ficam a madeira com muita facilidade. Resumindo assim, ele é o exterminador, mas não é o do futuro. Eles possuem glândulas odoríferas localizadas na testa, no peito e duas paracloacais para poder marcar o seu território. Um adulto pode pesar de 60 a 150 gramas e pode viver cerca de 10 a 15 anos em cativeiro. Nossos amiguinhos são extremamente sociais, então ele precisa de outro companheiro. Eles vivem em colônias e também são muito comunicativos, fazendo som para tudo. Para amamentar, na hora que estão contentes, com medo e até na briga. Eles também são mutuamente exclusivos e também territorialistas. Cada grupo defende um certo número de eucaliptos para poder garantir a sobrevivência da necessidade básica da alimentação. Apesar de parecer um roedor, na verdade ele estaria mais para um canguru, porque ele é parente do canguru. Ele é um marsupial. A habilidade mais notável deste bichinho é que ele consegue planar. Ele tem uma pele que estica, que vai das mãozinhas até os pés, que ele consegue esticar até 80%, aumentando a superfície do seu corpo. E quando ele vai lá planando, ele consegue alcançar até 45 metros de distância. Na época do acasalamento, tanto o macho quanto a fêmea precisam estar mais pesados para poder ter energia suficiente para procriar. Isso ocorre mais ou menos na faixa entre 12 a 18 meses de idade. Os machos são férteis o ano inteiro. Já as fêmeas, elas só estão propícias no meio do inverno, entre junho e julho, podendo se estender até novembro. Quando grávida, a bolsa das fêmeas se torna mais grossas, mais profundas e também ficam muito mais vascularizadas. Após a cópula, o filhote nasce mais ou menos cerca de 15 a 17 dias, pesando apenas 0,19 gramas. Depois disso, ele fica no marsupio da mamãe durante 70 a 74 dias. Depois que passar isso, ela já fica de saco cheio e começa a enxaltar a criança dentro do marsupio para poder engravidar novamente. Em 1990, os Estados Unidos começou a permitir a criação desses animais. E pelo que eu vejo de muitos criadores falando, a maioria falam que se assimilham muito com roedores, porque eles não se fixam muito em um lugar para poder fazer xixi, sai cagando tudo, mijando tudo, tanto dentro da gaiola como fora da gaiola. Eles possuem o cheiro característico da espécie, mas aguça muito se não tiver uma boa limpeza no recinto. A dimensão mínima necessária para ter um bichinho desse é uma gaiola de 60 de comprimento, 60 de largura e 90 de altura. Normalmente se usa muito gaiola de aves. Além disso, eles precisam também de uma rodinha de 30 centímetros de diâmetro e não pode ter nada no meio, porque pode causar uns acidentes bem feios. Eles também precisam de muito enriquecimento ambiental, porque como são animais que escalam e vivem fuçando, procurando comida, então sim, você tem que ter muito brinquedinho nessa gaiola, tá? Além dos brinquedinhos, eles também precisam de toquinhas esconderijos para poder descansar. Um dos exemplos mais fáceis de achar assim são as toquinhas do Twitter, servem muito bem. A dieta mais fácil e recomendada é a TGP, que consiste em dar frutas, vegetais e insetos com cálcio D3. Você pode encontrar essa receita aí no canal do Suga Gliders BR. E uma alimentação balanceada é super importante para esses animais, ainda mais por terem um metabolismo lento. Eles ficam gordinhos com muito mais facilidade que outros animais. E aí, meu povo, gostaram do vídeo? Aprenderam alguma coisa? Ficaram com vontade de ter um vídeo? Sim, infelizmente no Brasil não é permitido, mas fica aí à vontade para a gente, né? Vamos se reunir para ver se a gente consegue deliberar alguma coisa nesse Brasil brasileiro. Gostou? Curta, comenta. Alguma dúvida, comenta que eu respondo. Boa, Tessinha fica por aqui. E até a próxima! Tessinha fica por aqui e até a próxima!